E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel, ao Tec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E finalmente, depois de muito tempo e muita espera, a Apple soltou o iOS 15.6. E como você está vendo, eu já instalei essa atualização aqui no meu iPhone e já fiz todos os testes e todas as análises para trazer para você esse vídeo, onde eu vou te passar tudo o que você precisa saber sobre o iOS 15.6. Então, primeiro de tudo, claro, eu vou te dizer quais são as mudanças e as novidades dessa atualização. E claro, eu vou falar também sobre as correções de bugs e as atualizações de segurança também, que são super importantes. Depois disso, eu também vou falar sobre a performance, ou seja, como é que está o iPhone depois do iOS 15.6, se está mais rápido, se está mais lento. E óbvio, também vou falar sobre a bateria, que eu sei que vocês gostam muito de saber como é que está a bateria depois da atualização. E para fechar, super importante também, eu vou te dar meu veredito. Eu vou te dizer se você deve ou não atualizar o seu iPhone para o iOS 15.6, beleza? Bom, primeira informação super importante, galera, o iOS 15.6 é compatível com todos os iPhones que são compatíveis com o iOS 15, ou seja, desde o iPhone 6S até o iPhone 13 Pro Max. Super importante isso, tá galera? Bom pessoal, a primeira mudança, e essa eu tenho certeza que você vai gostar muito, é aqui nos ajustes. E se a gente descer aqui até geral e depois armazenamento do iPhone, pois é, mais uma vez, a Apple trabalhou aqui nessa parte de armazenamento do iPhone e você viu como carregou super rápido. Pois é, esse é um problema que a Apple está tendo nos iPhones desde o iOS 15, de ficar muito lento aqui na hora de carregar essa parte aqui de armazenamento do iPhone. Agora, aparentemente, finalmente, de uma vez por todas, corrigiu para todo mundo esse problema. Muita gente ficava carregando, carregando e não carregava nunca. E outras ficava super lento e agora está super rápido, como você viu aqui no caso do meu iPhone. Além da correção de um outro bug também que estava acontecendo, que muita gente tinha armazenamento disponível, ou seja, estava, sei lá, com metade do armazenamento ocupado e metade livre. E recebiam uma mensagem aqui, uma notificação, que o armazenamento estava cheio. Pois é, um bug absurdo. Agora, foi resolvido aqui dentro do armazenamento do iPhone e aparentemente, de uma vez por todas, a gente não vai mais ter problema. O armazenamento do iPhone está funcionando, está carregando e está fiel à realidade. Ainda que nos ajustes, voltando para a tela inicial, se a gente descer aqui até o Safari, pode descer bastante, até você encontrar Safari, pode tocar em cima. Se você descer aqui mais um pouquinho, pode continuar descendo. A gente tem aqui essa possibilidade de limpar histórico e dados de site. Isso, inclusive, é muito importante, nem todo mundo sabe, mas dá sim para limpar o histórico do seu Safari, de navegação. E também limpar dados de site, vários cookies e outros tipos de arquivos que ficam, naturalmente, ocupando espaço no seu armazenamento, deixando o seu iPhone e o seu Safari mais lento. Isso aí já existia, essa funcionalidade. Mas o que é que mudou? No iOS 15.6, ao tocar nessa opção aqui, você pode mandar limpar tudo. Então, você pode limpar justamente o seu histórico e tudo mais de navegação, como eu expliquei. E ao tocar e limpar tudo, ele abre uma nova possibilidade aqui, perguntando se você também deseja fechar todas as suas abas. E por que isso é importante? Porque caso você queira limpar seu histórico, limpar todos esses seus arquivos, esses cookies e casts e tudo mais, você agora também pode fechar suas abas. Muitas vezes a gente acumula dezenas, centenas de abas no Safari e essa funcionalidade aqui é nova. E a partir de agora, ao limpar o histórico, você também pode fechar todas as suas abas. Super útil. Agora vamos falar sobre o aplicativo TV, que tem uma funcionalidade bem interessante. Ao abrir o aplicativo TV e tocar aqui nessa aba de V, agora no canto baixo esquerdo, nem todo mundo sabe disso, mas você pode ver esportes ao vivo aqui no aplicativo do Apple TV, no aplicativo da TV. Se você descer aqui e procurar por algum esporte ao vivo, pode descer, às vezes fica meio escondido. Por exemplo, aqui, Baseball Sexta Noite no Apple TV Plus, como você está vendo. Então, você tem jogos aqui que são passados ao vivo no aplicativo do Apple TV. Você precisa ter uma assinatura do Apple TV Plus. E a novidade aqui no iOS 15.6 é que agora você pode ter mais controle quando estiver assistindo eventos esportivos ao vivo pelo aplicativo do TV. Em que sentido? Você pode pausar a transmissão, voltar a transmissão e até voltar para o início do evento. Ou seja, você tem mais controles aqui ao assistir, né, quando estiver sendo reproduzido algum tipo de esporte ao vivo no aplicativo do Apple TV. Agora, outra coisa que tem aqui no Apple TV, que eu acho que nem todo mundo sabe, é que você pode vincular aqui vários outros aplicativos seus de vídeo diretamente aqui no aplicativo do Apple TV para que fique tudo integrado aqui. Como você está vendo aqui, você está vendo que eu estava iniciando um filme pelo Prime Video, que é da Amazon, assistindo aqui, direto do aplicativo TV da Apple. Mesma coisa que, por exemplo, um desenho que eu estava vendo com meu sobrinho, aqui é HBO Max. Se você voltar aqui, Disney Plus. Ou seja, você consegue assistir vários tipos de programas, de vários tipos de serviços diferentes, basicamente todo o serviço de streaming de vídeo direto aqui do Apple TV. E isso é bem legal, útil, concentrar tudo em um lugar só, principalmente para quem tem e usa muito o Apple TV, como é meu caso, fica super prático, galera. Dá para ver tudo de um lugar só. Para gerenciar tudo isso, é só você tocar aqui no canto alto direito no seu perfil, e você vai ver aqui apps conectados. Você vai ver que eu tenho cinco, por exemplo, que estão conectados ao meu Apple TV. Inclusive Globoplay e tudo mais. Bem legal. A próxima novidade tem a ver com a habilidade de cadastrar carteira de habilitação e identidade aqui direto no seu iPhone utilizando a carteira. Calma, que infelizmente ainda não chegou no Brasil, mas deixa eu te mostrar. Se você for aqui em carteira, você vai ver aqui seu Apple Pay, você vai ver aqui seus cartões e também se tiver voo e coisas desse tipo. Beleza, normal. Se você tocar no canto alto direito aqui nesse mais, você vai ver que depois que ele carregar, ele tem a opção de você adicionar habilitação de motorista ou identidade regional. Se tocar em cima, você vai ver que por enquanto só existem dois estados que a Apple permite que você adicione, justamente aqui no seu wallet. E eu estou falando de carteira de habilitação normal mesmo, e também a sua identidade, seu RG, por exemplo. Como eu falei, por enquanto só está disponível nos Estados Unidos, não está disponível no Brasil ainda, e a Apple vem adicionando novos estados lá nos Estados Unidos. Então, antigamente só tinha Arizona, agora abriu para Maryland. Então, se eu tiver algum seguidor meu lá nos Estados Unidos, em Maryland, que esteja assistindo esse vídeo, agora você pode adicionar a sua habilitação, seria a nossa CNH, né? E a sua identidade, seria o nosso RG, nesses dois estados. Beleza? Bem legal. Espero que chegue em breve aqui no Brasil para a gente. Agora vamos falar sobre alguns bugs que a Apple corrigiu no iOS 15.6. Muita gente não utiliza o Apple Music como seu reprodutor de áudio, né? Então, muita gente faz o quê? Pega aqui, apaga o Apple Music e coloca aqui, por exemplo, o Spotify, o Diesel, o Tidal ou qualquer outro serviço que usa. Então, substitui, né? Aqui na tela inicial, no dock, e coloca, por exemplo, aqui o Spotify. A Apple tinha um bug, vamos chamar de bug, porque isso não parece um bug, parece proposital, que é você ir aqui na App Store e você baixar novamente o Apple Music. Então, você está com o Spotify aqui, e aí você vai na App Store e baixa novamente o Apple Music. Automaticamente, o aplicativo do Apple Music volta para cá e remove o Spotify. Pega o Spotify e joga para fora. E isso, como eu falei, é um bug, mas na prática parece que é meio intencional da Apple mesmo. Agora, no iOS 15.6 isso não acontece. Então, se você apagar o Apple Music, jogar o Spotify para cá e você baixar novamente o Apple Music, ele vai ser baixado como um aplicativo normal aqui na sua segunda tela. não vai ser colocado aqui e remover o Spotify automaticamente. Existem alguns outros bugs que a Apple corrigiu, assim como correções de segurança, que são muito pequenos e meio que irrelevantes aqui no iOS 15.6. Então, eu acho que nem vale a pena trazer para vocês aqui, porque são muito, muito, muito específicos e muitas vezes no back-end, né? Ou seja, na parte que a gente não vê, na parte de trás, digamos assim, por trás das cortinas do iOS. Mas, para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a página completa do suporte da Apple, onde mostra todas essas atualizações e correções e tudo mais que você queira saber mais tecnicamente dessa área. Agora, vamos falar sobre performance. Ou seja, vamos falar como é que está o iPhone no quesito velocidade e responsividade. Como é que está o iPhone? Se ele está rápido, está lento, está travando, se não está, no iOS 15.6. E galera, como vocês podem imaginar, a gente já está bem no final do ciclo do iOS 15.6. Daqui dois meses, já sai o iOS 16, que vai ser a grande atualização do ano. Então, as atualizações que a Apple está soltando agora, e vale frisar que ainda vão ter mais atualizações no iOS 15, são atualizações pequenas, são atualizações menos relevantes, com menos novidades e com menos mudanças, porque, como eu falei, o iOS 15 já está chegando no final da sua vida. Então, não tem mais muito novo que trazer, tá? Por isso, a gente não vai ter grandes alterações na performance. Eu, particularmente, não percebi absolutamente nada em relação à mudança do iOS 15.6, se comparado ao iOS 15.5, está exatamente igual. Então, sinceramente, não tenho percebido nenhuma mudança. E a mesma coisa acontece na bateria. Com o mesmo raciocínio, com a mesma lógica, a bateria também continua igual, galera. Eu também não consegui sentir nenhuma diferença no sentido de como é que ela está drenando, na performance, se está durando mais, se está durando menos, como é que está a vida útil, exatamente igual ao 15.5. Então, não espere grandes mudanças. Na verdade, não espere mudança nenhuma. Inclusive, se sua bateria não estava muito boa no iOS 15.5 e você está esperando que o 15.6 resolva, infelizmente, não vai, tá? Isso não está dentro da atualização. A Apple não trabalhou em cima de bateria e eu acredito que não vai trabalhar mais no iOS 15. E, por último, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre o meu veredito. O que é que eu acho sobre essa atualização e se você deve atualizar. E, galera, a minha orientação segue a mesma. A minha recomendação segue da mesma forma que as outras atualizações do iOS 15. Ou seja, se você já está no iOS 15, seja o 15.5, seja o 15.4, .3, enfim, vale a pena sim atualizar. Atualiza para o 15.6 para você poder aproveitar todas as novidades, aproveitar as correções de bugs e também as atualizações de segurança. Então, pode atualizar sem medo. Você não vai ter nenhum prejuízo. Agora, se você está no iOS 14, por exemplo, e você está segurando, você está esperando, está aguardando em uma versão mais antiga porque o seu iPhone é mais antigo, segue também a mesma orientação. Fica no iOS 14, fica em uma versão mais antiga que vai ser melhor para o seu iPhone mais velhinho. Beleza? Então é isso. E eu vejo você em breve nesse que é o melhor conteúdo do Apple do Brasil, sem dúvida. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.